Olá galera, essa música aí é pra todos vocês, essa música é legal pra caramba do Paulo Sérgio Ela é em tom de Lá menor Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo As suas brigas não vão resolver, nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer, continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa e ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado, mesmo assim nunca gosto de você Mas acontece que eu estou cansado, de tantas brigas, tantas confusões Esse ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração Estou na rua, penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião Muitas vezes já me faz sentir, um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Mude esse seu jeito de falar Mude esse seu modo de pensar Mude maior Tudo, 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 tudo que eu quero Não adianta nem pensar Lá menor Lá menor É menor Você já sabe qual é a mão Não adianta nem pensar Não adianta nem pensar E você já sabe qual é a mão A música sumiu 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 Não, eu vou deixar essa sequência e depois eu faço a outra Galera, tamo junto, salve, salve Então duas do Paulo Sérgio aí E daqui a pouco mando mais duas Valeu galera, tamo junto Salve, salve